O que não é que se filma que se amassa? Pega o pó de macarrão e amassa. E amassa? Não amassa nada. Tem que virar pão no final. Hum? Tem que virar pão no final. Não vai virar concreto. Tá descansando. Depois vai ser amassado de novo. Olha só quem tá na televisão. O mestre imortal Chuck Norris. Falando em espanhol, acho. Parece espanhol. Colomo solitário. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Rock bateu. Não, vento não. Olha pra mim. Olha pra mim. Chuck. Olha pra mim. Chuck. Olha pra mim. Chuck. Chuck. Ele olhou. se você bebeu. Olha pra mim. Mas cara não precisa soar tanto. Só mais uma paninha. Não. Não, não. Soa bastante. Tá grandes. Tem que botar farinha. Tem que botar farinha, pra não grudar. Que tá grudando. Tem que botar não. Vou botar farinha. Vou botar uma farinha aqui para dar massa. Pensa aí que eu tenho aqui. E aí. Pega um pouquinho. Pega um pouquinho agora. Vou botar na massa direito. Sim, sim. Vou botar um pouquinho. Aqui tem um pouquinho. Tá bem, tá bem. Como é massa, né? Tá bonito. Vamos ver essa testa. Vamos ver essa massa, gente. Eu vou passar. Não sei se eu vou botar em loja. Vamos ver essa. Ali, ó. Tá assim, rapaz. Você tá pra ver? Ali, 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 ali. Tá bem. E aí? Ali, ali, ali. Temo que deixa eu botar. Ah! E aí? Valeu inside. Olha só que pãozinho fofinho, gostoso, pra mim tá perfeito. Só amnésia, amnésia, vamos pôr aqui. Uhum, uhum. Olha só isso, hein? Agora vamos pôr amor. Amor também, hum. Queijo eu vou botar aqui, hum. Traquinha de queijo só pra dizer que tem. Só um monte de queijo também. Aproveitar que tem um pouquinho. Será queijo? Alô velhinho, eu sou o Andy, esse é o canal Producentes. Seja bem-vindo a mais um Cinema Vlog. Um desafio de 366 dias onde eu te mostro o cinema dentro da vida real, a vida real dentro do cinema. Acompanhando os meus dias e vendo como eu enxergo o cinema nas coisas. E no episódio de hoje eu tenho a dizer o quê? Nem sempre fica perfeito. Eu comecei mostrando ali o pão, tudo bonitinho, o pai fazendo e olha, pra mim ficou perfeito. Ficou bom, ficou muito bonito o pão. Só que às vezes a gente tem um projeto e a gente tá fazendo e eu não sei se pro pai ficou perfeito, né? Ele tava fazendo um horário mais de dia e eu tive que sair e voltei agora no final do dia. E o pão tá lindo e maravilhoso, muito bom. Só que às vezes a pessoa que fez pensa, puxa velho, podia ter ficado melhor. A avó é sempre assim, eu chego lá, ela faz pudim e ela diz, pá, não ficou do jeito que eu queria. Ficou muito, sei lá, muito amarelo ou menos isso ou mais aquilo. Pra ela nunca tá perfeito assim, só que quando a gente constrói um projeto, a gente dá o nosso melhor, né? Dá o nosso máximo e sinceramente nunca vai ficar perfeito. A gente tem que entender que ele tá sempre em construção. O melhor projeto sempre vai ser o próximo. O próximo vai ser melhor que este, o próximo depois do próximo vai ser melhor que o próximo. E a gente tem que se contentar, não com o mínimo, mas se esforçar e fazer o melhor, ter o prazer no processo. Por que que eu gosto de fazer filmes? Por causa do processo, é muito legal ver tudo construído, tudo legal. Só que tudo, né, pronto. Só que quando tu assiste o filme, tu lembra do quê? Do processo. Do processo que tu levou pra construir, pra fazer tudo aquilo. Todos os bastidores, o meio do caminho, as pessoas que te ajudaram, que deu certo, que não deu, que tu improvisou, que tu teve que ajustar. Então, nem sempre fica perfeito, mas aquele imperfeito é o perfeito. Porque eu sempre falo que o segredo tá na imperfeição. E quando a gente aprende isso, que quando a gente se esforça e vive, a gente, sabe, a gente não vai viver pra chegar exatamente num lugar perfeito. A gente vai viver pra na imperfeição de ter aquelas experiências. Porque o perfeito é previsível, mas o imperfeito é imprevisível. A gente vai viver coisas que, se a gente tivesse seguido certinho, tudo que era pra ser, ia ser legal, ia. Mas não ia ser tão emocionante, tão fantástico, uma história tão boa de contar, se tu não tivesse vivido por imperfeições no caminho, né. Como eu falei aqui, o pão tá bom, provavelmente o pai quando fizer o pão de novo vai ficar diferente. Não sei se ele vai achar perfeito ou não. Mas foi uma experiência, foi uma... ele criou algo, né. Então, passe a gostar da imperfeição, né. Não se apegar a ela, né, entendo o que eu tô dizendo, mas entender, olhar pra trás e ver assim, ó, eu fiz o que eu tinha que fazer. E por mais que não tenha sido do jeito que eu queria exatamente, eu gostei de ter feito. Então, é isso, né, quero ser rápido hoje. Eu quero aproveitar e pedir pra ti se inscrever no meu canal. Tô falando baixinho porque o pai tá deitado dormindo ali, né. Me seguir no Instagram também, assistir os vídeos principais comentando filmes que são aos domingos, às terças, às sextas. E também assistir os vídeos até o fim, né. Me ajuda aqui nesse canal, participa, né, interage que vai me ajudar bastante. E isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo teu gostei, pela tua interação aqui embaixo. Por ter te inscrito no canal, assistindo o vídeo até aqui. E te vejo no próximo episódio de PRODUCENAR.